Música Então agora, a gente vai no período que é Surya Kumba Wright, Sol em Aquário Sideral, ok? Esse período vai ser do 13 do 2 ao 14 do 3 e se não me engano vaiativas ao carnaval. No período anterior, a gente teve um processo de fazer com que os processos emocionais para algumas pessoas estivessem ganhando terreno. Um outro fator que eu não ressaltei no período anterior, mas que estava acontecendo, é que agora, no dia 6 de janeiro, que é antes daquele período, vai ter uma conjunção de Júpiter e Marte, que é uma conjunção forte, principalmente para as pessoas de ascendente Capricórnio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de ascendente Capricórnio. E o fato de que o Júpiter vai ficar de mau humor em breve, me fez, por exemplo, correr para adiantar a turma 2 do módulo 1 do Achim Neujeto, para o período antes do Júpiter entrar, em mau humor. Porque lá para Março, quando era eventualmente a ideia de que ele já vai estar mais problemático, todo o período onde o Júpiter vai estar retrógrado, a gente já vai ver o que significa isso. Então, vai ser muito, digamos assim, fácil de botar coisas mais espiritualistas para frente. Certo? Então, isso eu estou dando um exemplo. Como vocês, ao longo do tempo, podem aprender a transformar essas coisas humanitárias em coisas relacionadas ao seu processo cárnico em si. Mas a ideia desse processo aqui é fazer grandes contornos na parede, para você meio que saber o clima de quando o navio do lugar onde você mora vai estar meio que se direcionando, lembrando que esses daqui é o navio Ubatuba. Ok? Mas o navio Ubatuba, São Paulo e Rio, até Minas, Uai, está dentro. Ok? Pessoal de Campo Grande, eu... Desculpa, mas... A gente faz um lá em Campo Grande. Então, nesse segundo momento, o nosso amigo, Surya, continua sem brigar com o síndico. Isso é muito bom, porque sempre que Surya passa em uma casa, e ele está brigando, e Kumba, que os dois são regidos por Shania, ele está brigando com Shania, é uma bosta. São dois meses infernais, janeiro e fevereiro, que, tipo, não funciona nada. Certo? Então, esse período começa bem, porque o Surya está se aturando com Saturno, com Shania. Ok? Aí, de novo, o síndico do Surya está de bom humor, que é Shania. Está metra, está amigável. E o Surya, o síndico do Surya, o síndico do Surya, síndico do síndico do Surya. Então, nesse momento, prestem atenção, Júpiter, Gura, fica mal, 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 feito um pica-pau. Não era assim que era, 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 não era assim que era. Nesse momento, por uma relação de que o Gura está em Libra, Tula, e o regente do Tula, Vênus, não gosta muito do Júpiter, ele começa a fazer um inferno para o Júpiter. Isso significa que, basicamente, a ideia é a seguinte. O que significa Surya em Aquário? We are imagining all the people. Karmicamente, John Lennon encarna novamente e faz com que as pessoas tenham mais possibilidade de sonharem por um mundo melhor. Ok? No Brasil, isso dá carnaval, não dá muito certo, mas relativamente. Karmicamente, para o planeta como um todo, não importa se é a Hemisféria Sul ou se é a Hemisféria Norte, as pessoas ficam mais disponíveis a serem inspiradas karmicamente, a buscar uma família universal. Ok? Então, esse é um período relativamente benéfico para as pessoas serem mais altruístas. Só que no Brasil, como isso cai no carnaval, o negócio vai reemomo abaixo. Certo? O altruísmo vira amor livre, que é, basicamente, a manifestação de Aquário no Brasil. Ok? Que ainda está dentro de Aquário. Então, nesse momento, a gente tem o regente do mapa. O regente, o síndico do mapa é Saturno. Ok? Porque Saturno rege Aquário. Se vocês verem lá em cima, está ali, Kumba, Aquário. Certo? Aí vocês vão lá, em Saturno, Shani, ele tem um simbolozinho do Aquário ali. Eu sempre vou falar isso, mas é aquilo que significa. O regente desse período está de bom humor. E ele está aspectando o nosso amigo Shukra. Então, provavelmente, aquelas propostas de lançamentos artísticos que apareceram em janeiro, fevereiro, depois do carnaval. Deve estourar algum astro novo nesse carnaval. Quando é que é o carnaval, exatamente? Dia 13, né? Então, dia 13 é o dia que entra Kumba. Ok? Então, esse é um período muito bom. Vai ter algum Vênus por aí, explodindo. No sentido de que o regente disso, um Warner Bros., uma Universal da vida, vai lançar alguém no mercado. E as pessoas vão estar precisando disso. De um novo ídolo, etc. Ok? Então, no geral, se você na tua vida está com o teu movimento artístico, indefinido, se você sabe se não é bom lançar alguma coisa, é melhor esperar o carnaval. Ok? Bom, com isso, o título desse mapa é lançamentos artísticos. Por que os lançamentos artísticos? Lançamentos artísticos pode ser alguma coisa também relacionada, não necessariamente a um CD, mas pode ser um produto. Ok? A um produto diferentão. Um produto que envolva, tipo assim, todo mundo... Sabe aquele ioiô da Coca-Cola? Tipo isso. Sabe? Todo mundo fazendo a mesma coisa. Uma nova moda, uma nova mania. É muito fácil de ser emplacada nesse período. Então, se você tem uma ideia genial, deixa pra lançar ela no carnaval. Ok? Porque as pessoas vão estar muito disponíveis a uma nova ideia que arrebate as massas. Ok? Uma música nova, qualquer coisa assim. Um projeto novo. Todas essas coisas de lançamentos artísticos são muito benéficas. Porém, é provável que no meio do caminho existe uma certa tensão. Porque o síndico do cara que está lançando isso está de mau humor. Então, ele pode, tipo assim, o projeto está todo pronto e ele pode meio que ficar precisando de uma força pra sair da gaveta. Sabe quando você tem que ficar fazendo força pra gaveta abrir? É isso que significa esse Júpiter aqui de mau humor. Ok? Eu não entendo. Tudo funciona karmicamente. Quando está todo mundo de bem humor. Porque não importa, vai ter alguns meses que isso está assim. Quando está todo mundo de bem humor. Isso significa que todo mundo está remando num barco. Sem dar pasada na cara do outro. Sem queira furar o bote. Está todos os vetores kármicos andando numa mesma direção. Ok? Aqui o Surya está. Vamos ser John Lennon. Está remando o bote, levando a galera. Ok? Aí o cara que está atrás dele, o Shani, está falando o seguinte. Eu vou remar junto de você. Ok? Aí o cara que está atrás está falando. Não, eu vou sacanear um pouco o barco. Isso significa que tem, digamos assim, a proa do processo kármico está indo bem. Só que tem alguma coisa ali que ele está reclamando. Pô, mas isso daqui eu não quero ganhar só dinheiro na vida. Eu não quero ter só mais um L-Chan ou como é que é o nome daquele cara novo. Eu já nem sei mais o nome dos caras popstar. O mais famoso de todos. O que tipo multishow, etc. e tal. Aquele garotão. Brasil, Brasil? Não, Estados Unidos. É com J, eu acho. Justin, o quê? Bieber. Isso, esse daí. Eu não quero ser um novo Justin Bieber. O cara está falando, não, mas você vai poder ser um novo Justin Bieber. Aí o cara vai falar, pô, mas não é exatamente isso que eu quero. Então, esse Júpiter, ele fala assim, eu não quero ser um popstar só por ser um popstar. Saturno está numa posição de lançar o novo Justin Bieber com o Vênus. Só que o cara está ali, puta, mas eu não quero, não quero isso. Ok? Então, cuidado, eventualmente. Se alguém, algum Saturno aparecer do teu lado falando, ó, vai que o bilhete da loteria está aqui. Cuidado para não torcer muito, o nariz demais. Quem é? Qual? Qual? Sabe que, assim, no geral, o barco está favorável a, relativamente, ganhar muito dinheiro na cidade. Fazer uma grande marca, fazer um grande emplacado, nascer alguma, alguma grande, assim, era de um novo conceito, etc. Aquário é ótimo para isso. É, mas isso não é exatamente para o teu mapa. Se o teu mapa estiver favorável para isso, é uma boa época de jogar na loteria, entendeu? Mas não é, se fosse assim, todo mundo ganhava na loteria, certo? O teu mapa tem que estar favorável para você ganhar na loteria, para você ganhar na loteria. Então, nesse sentido, existe uma convergência, nesse momento, a atividades mais materialistas, né? Dinheiro, lançar produto, conquistar mercado, lançar marca, fazer fashion week. Essas coisas todas estão favoráveis. Fazer empreendimentos comerciais. Essa é uma boa época. O carnaval é ótimo para você lançar uma pousada nova, para você fazer alguma coisa que envolva relativamente muita gente fazendo a mesma coisa. Está certo? Alguma dúvida até aqui? E lembrem que esse é um período que o Súria saiu da minhoca. Então, esse é um período onde muitas pessoas podem, digamos assim, fazer milhões do nada. Inclusive, ganhando uma loteria da vida. Ok? Mas, no geral, o tom mais importante desse momento é ter uma característica humanitária, ter uma característica global, ter uma característica multinacional, ter uma característica, por exemplo, sei lá, uma Coca-Cola lançando um produto novo que vira uma mania. Entende? Aquário é sempre de coisas muito grandes, de coisas muito universais, ou coisas muito cheias de pessoas. Alguma dúvida até aqui sobre aquário? Sim, tudo bem? Alguém vivo? Todo mundo no bote? Ainda não chove. Vamos que vamos. Tchau, tchau.